Oferecimento, Chips Iguaçu, descubra esse sabor. Copacol, verão leve e saboroso é com tilápia Copacol. Enfasa, mandioca descascada Santa Terezinha, qualidade e tradição em sua mesa. Farinha de trigo Bonina, depois do carinho, o melhor ingrediente para as suas receitas. A marca mais presente nos lares brasileiros, Sanol Desinfetantes. E lá vamos nós para mais um Tarobá Vai às Compras. Dessa vez nós estamos aqui no Mofato do Boice, no Boice. Mercado bonito, grande, terra das cataratas, Foz do Iguaçu. É aqui a nossa compra hoje. Gente, já começou com a higiene das mãos, já vamos fazer a higiene aqui no nosso carrinho. E logo, logo vocês vão conhecer quem é o nosso ganhador da vez. Prontinho, a nossa higiene está pronta. Chegou a vez de vocês conhecerem, então, agora o nosso ganhador. O nosso ganhador é o Edson. Vem para cá, Edson. Bom dia para você, tudo bom? Bom dia, tudo bem. Deixa eu passar aqui um alquinho, vai lá, dá a mãozinha. O Edson, que é casado com a Cirlei, a Cirlei que está em casa assistindo numa hora dessas a gente. E esperando pelas compras, né, Edson? Dos 500 reais aí, que o Edson foi o nosso sortudo. Deixa eu pegar aqui o seu cupomzinho que eu guardei aqui, Edson. Vamos mostrar aqui para o pessoal. Aqui, certinho, né, Edson? Você que preencheu mesmo? Eu mesmo. Olha só, o Edson que é morador, gente, do bairro Três Lagoas. É bem longe daqui, né, Edson? Isso, bem longe. Fica a alguns quilômetros aqui do Boici? 12 quilômetros. 12 quilômetros do Boici. Acordou bem cedinho, nesse sábado? Madruguei. Madrugou, eita coisa boa, hein, gente? Edson também que é pai de seis filhos. E olha, seis filhos, hein, Edson? Seis. Aí sim, lembra o nome de todo mundo. Todos, com certeza. A maioria já está casada. A maioria, só tem um em casa. Tem um em casa contigo? Ah, que legal. Então vamos fazer a compra comigo hoje, Edson? Vamos lá. 300 reais a gente faz a compra, 200 reais você participa da gincana para ver se você ganha mais 200. Topa? Topo. Ah, então fechou. Então vamos às compras, Edson. Vamos lá. E vamos encher o carrinho, seu Edson. Vai pegando o que tocar no seu coração aí. Beleza. Porque a conta hoje é por minha conta. Opa, isso é bom demais. Fica melhor ainda, né, seu Edson? Com certeza. Você pagando fica bem melhor, sem dúvida. E o seu Edson faz o quê? Você é motorista de ônibus, o senhor me falava? Isso, sou motorista de ônibus. Motorista de ônibus. É. Quanto tempo já? Ah, 25 anos. 25 anos já? 25 anos. 25 anos. Criou os filhos como motorista? Criei, com certeza. Ah. Opa! Bonina! Seu Edson, quem que gosta de cozinhar lá? A minha esposa gosta muito de fazer pão. A esposa? O meu pai também gosta de fazer bolas, foi assim. Essas coisas assim, lá vocês usam Bonina? Nós usamos, com certeza. Ai, que delícia, gente. Bonina reúne tudo que é de melhor, que é o quê? A família em volta da mesa, pra um pãozinho gostoso, hein? E na casa do seu Edson não é diferente, é Bonina. E neste momento em que muitas pessoas estão em casa, que tal aproveitar e testar umas receitas novas com Bonina? Gente, não tem erro. Com Bonina, suas receitas ficarão maravilhosas. Tô falando, hein? Eu já testei muitas e cada vez mais me apaixono pela farinha Bonina. Então você quer consumir uma farinha de alta qualidade, indicada para todas as receitas? Com Bonina é possível. Bonina agrada os paladares mais exigentes, garantindo produtos perfeitos, como aquele pão caseiro ou bolo com aquele miolo bem branquinho e fofo. comprove nossa qualidade. Na próxima ida ao supermercado, experimente Bonina e se surpreenda com o resultado. E os filhos moram perto do senhor, seu Edson? Moram, moram. Alguns moram em Curitiba, outros moram aqui em Foz do Iguaçu mesmo. É? Aqui em Foz, vida toda aqui em Foz? Vida toda. Praticamente, né? Eu tenho 37 anos em Foz do Iguaçu. Ah, a vida toda. Eu tenho 38 anos em Foz do Iguaçu. E o que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que fazer isso. Não sou eu. Música Música Sessão das gostosuras É isso aqui Pegar para o bebê? Isso, para o bebê Para o bebê de 16 anos, seu Edson Exato, exatamente É isso aí Ai, ai, vai pegando O que ele gosta vai pegando Chocolate Isso aí Ele quase gosta de chocolate, né? É E de chips? Ó, tem uma ideia aqui para a família Mandioca, chips e guassu Essa é boa É boa, né? Olha aqui, barbecue Barbecue é uma delícia Leva lá Bacon, porque bacon é vida Com certeza E vamos colocar tudo aqui no carrinho Gente, olha Ainda mais nessa quarentena Que a gente fica bastante em casa Um petisquinho ali, né? Acompanhando Patrícia Sonsim na TV É uma delícia, hein Edson? Com certeza Mudança para melhor É sempre bem-vinda, não é mesmo? A Mandioca, ziguassu Agora é Heaven Foods Brasil Empresa com pouco mais de 6 anos Que se adequou A um novo momento de perspectivas De sucesso e crescimento Diante disso, aumentou O seu mix de produtos de snakes Saudáveis e saborosos para você Mandioca, chips, Heaven Foods Brasil É muita crocância Extremamente saborosa Nos sabores original Barbecue, apimentada Cebola e salsa E sem sal E claro, a Mandioca Palha Para completar sua receita E deixar ela saborosíssima Especial e muito crocante Com a Mandioca Palha Da Heaven Foods Brasil Experimente essa crocância Heaven Foods Brasil Vamos lá, então Continuando a nossa compra Ah, seu Edson Estou vendo que a limpeza na sua casa Então é com sanol A esposa gosta bastante de sanol O senhor também ajuda na limpeza Opa, todo dia Todo dia Olha que beleza, gente Já experimentou? Eu vou pegar aqui um roxinho para o senhor Porque o roxinho é uma delícia também É que esse grande roxinho aqui Rende Misturou ali Colocou no paninho Meu Deus do céu Fica um cheiro muito gostoso Sua esposa vai gostar bastante Vocês são acostumados aqui com o de pétalas de rosa Mas esse roxinho aqui é uma delícia também De lavanda É uma delícia, viu gente? Ótimo Limpa, perfuma Na medida certa o seu lar Vou te contar uma novidade super cheirosa e prática Quem não ama entrar em casa e sentir um cheirinho maravilhoso de casa limpa e perfumada? Essa novidade é Sanol Intense A nova linha de limpadores perfumados da Total Química E o que ela tem de diferente? As fragrâncias de Sanol Intense foram criadas por perfumistas internacionais Que trouxeram as notas olfativas do universo de perfumes pessoais para dentro da nossa casa Trazendo mais personalidade e sofisticação ao lar Seus pisos ficaram limpinhos, com praticidade e um ambiente muito, mas muito perfumado mesmo Porque Sanol Intense possui fixadores que fazem com que os perfumes durem por mais tempo, mesmo diluídos Deixando os limpadores da concorrência, ó, lá pra trás Experimente o Sanol Intense e garanto que você vai perceber a diferença Sanol Intense, cores que inspiram, fragrâncias que encantam Um peixinho com copacol? Um peixinho? Mas é claro, a família gosta de um peixinho? Gosta, tanto eles como eu também É? Tilapia com copacol, ixi, já pega dois Já que... Vamos dois, mas isso Que, né? É uma delícia Vai tudo É igual o gato com o peixe Ah, é? Sempre gosta E como que vocês gostam de fazer o filé de tilapia da copacol? Tanto frito, como assado, de qualquer jeito vai ao molho É uma delícia, né? O importante é que seja o peixe, né? Isso aí, peixe de copacol Todo mundo sabe que peixe é um alimento leve e importante pra saúde, certo? Mas quando você tem um peixe que além de super nutritivo Também é fácil de fazer e delicioso de comer Aí é tudo de bom A tilapia copacol é assim Os filés são sem espinhas As mamães podem dar sem preocupação pras crianças Elas vão amar E como os filés vêm congelados um a um Separadinhos Fica fácil descongelar Só os que vai fazer no dia E guardar o restante congeladinho no freezer A copacol também tem os filés e as iscas empanadas São super práticas E tem também postas, petiscos E pratos prontos de tilapia Experimente Você vai adorar Descubra receitas e dicas no site Diadepeixe.com.br Gente, fica mais gostoso Porque a tilapia é copacol Seu Edson, o senhor já conhece a mandioca descascada Santa Terezinha? Conhece Conhece? Tem sempre em casa? Sempre eu tenho Ah, é? Conta pra mim um pouquinho mais sobre a mandioca Como que é lá na sua casa? Tem amarela e tem a branquinha Eu gosto muito da amarela Da amarela mesmo? Então eu vou pegar duas amarelas É, mandioca muito boa Sempre em casa Mandioca realmente cozinha mesmo, de verdade Cozinha bem facinho mesmo E se pegou pra porta pra não cozinhar Até hoje nunca foi com isso comigo É, isso aí Eu sempre falo nas gravações Olha, mandioca Santa Terezinha cozinha É uma delícia Poucos minutinhos Tá aqui, olha só Seu Edson compra, faz em casa E como que vocês gostam? Com ela só cozida mesmo lá Cozida, frita depois Depois, né? Isso Sobrou ali aquele pouquinho já Ah, com certeza Faz a fritinha Vai, faz a fritinha O que é melhor é que a Santa Terezinha é da nossa região E agora quero falar da mandioca mais gostosa do Brasil Mandioca descascada Santa Terezinha Exija sempre no supermercado a mandioca Santa Terezinha Porque essa é da nossa região E não pode faltar na sua mesa Confere só o recado A felicidade de um lar é o resultado da união da família Juntos somos melhores Mandioca Santa Terezinha Há 31 anos Tornando sua vida mais prática e saudável Qualidade e tradição em sua mesa Mandioca Santa Terezinha Você que é dono de estabelecimento E ainda não tem aí pra vender Ligue agora mesmo para o 45-999-22-6262 Mandioca descascada Santa Terezinha Na sua casa, no seu estabelecimento Ela não pode faltar E a produção já me avisou Os primeiros 300 reais em compras Nós já fazemos Já enchemos um carrinho aqui no Mufato do Boici Agora, seu Edson Primeiro, gostou de fazer a compra comigo? Gostei, ótimo Ótimo? Ótimo mesmo? Ótimo, com certeza Ah, então tá bom Então eu tô feliz agora Agora eu tenho que te fazer uma pergunta, seu Edson Pra você ganhar os 500 reais Falta o quê? Falta 200, 300 Com 200, 500 Mas pra você faturar esses 200 reais Você tem que participar o quê? De uma gincana comigo Você topa participar da gincana Dois minutos e meio Pra nós pegarmos todos os nossos parceiros Aqui no Mufato do Boici? Top, com certeza Opa, eu senti uma firmeza no seu Edson Seu Edson Três Lagoas O bairro do seu Edson Um abraço pra todo mundo de Três Lagoas Um prazer imenso estarmos aqui em Foz do Iguaçu Gravando o Vai As Compras O Edson totou Então daqui a pouquinho Vocês aí de casa Vão saber Será que deu certo? Dois minutos e meio Correndo esse mercado Que é grandinho também, minha gente E mais 200 reais em compras O que será que vai acontecer? Acompanhe os próximos capítulos Que eu e Edson estamos aqui Pra fazer a gincana do Vai As Compras Acompanhando, meu Deus do céu E aí E aí